Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanius Coach aqui com vocês. Olha só, rapaz, Alanius Treinador, imagina o quanto esse cara não deve ser duro nas quadras, mandando a gente fazer suicídio, mandando a gente fazer um monte de coisa, sim, eu treinei basquete, gente, eu sei como é que é o negócio. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Treinador, porque vamos aqui neste vídeo dar dicas essenciais para vocês aí sobre o Mortal Kombat 11, porque o Alanius jogou muito mais do que eu, cara, mas eu também pude perceber algumas coisas interessantes aqui, principalmente para quem é iniciante, e a gente vai passar essas dicas aqui para vocês, e se vocês curtirem, a gente pode até fazer uma parte 2. Mas antes da gente continuar gostando de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, agora eu te passo a palavra para você começar aí, cara, com o seu coaching aqui, com essa galera que está ouvindo a gente agora, e falar a sua primeira dica, meu amigo. Antes de mais nada, só para reforçar, essas dicas, elas são para aqueles jogadores que estão começando a jogar Mortal Kombat, ou para aqueles que não são tão veteranos assim, que têm uma certa dificuldade, também de um modo geral, para auxiliar no progresso de quem está jogando no Mortal Kombat 11 e está com muita dificuldade em desbloquear os itens aí, para customizar personagens e tudo mais. Ok, querido professor. Tinha que ter referência às chaves, gente. A primeira dica é sobre como escolher o seu personagem. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui, que tem muita gente que quando vai começar a jogar jogos de luta de um modo geral e tal, tem uma certa dificuldade, são muitos personagens legais, né, alguns muito difíceis de jogar, ou então, ah, eu estou jogando com aquele personagem, mas não consigo me dar bem com ele e tal, então vem a dica de como escolher o melhor personagem para você. A ideia é simples, existem dois pontos, o quanto você se identifica com o personagem e dois, o quanto você se identifica com a forma de gameplay proposta para aquele personagem. O ponto fundamental, né, é que quando você vai escolher um personagem, é interessante que você encontre um personagem que você se identifique com as características dele, com o background dele, com personalidade, coisas nesse sentido, sabe? Porque se você gosta daquele personagem, você vai ter mais ânimo para se dedicar a aprender a jogar com ele. Eu, por exemplo, eu não gosto do Kano, então eu nunca ia perder tempo jogando com o Kano, entendeu? Exatamente. Esse lado emocional com o game também pega muito, a gente acha que não, né, mas por exemplo, eu mesmo sou um cara que gosto pra caralho do Scorpion, então eu sempre começo Mortal Kombat. Toda edição nova que foi lançada do jogo, eu sempre pego o Scorpion primeiro para poder aprender a jogar, aprender os combos e tudo mais, entendeu? E depois eu vou partindo para novos personagens. Com Mortal Kombat 11, por exemplo, quando o jogo foi lançado, eu já parti direto para o Noob também, porque ele foi um personagem que eu gostei pra caramba. Então assim, você tentar alguma coisa com algum personagem que você não gosta inicialmente, pode não ser uma experiência muito legal. Claro que se você for evoluindo, à medida que o tempo for passando e tudo mais, e você vai tendo uma visão mais estratégica do jogo, ó, eu entendo que esse personagem é bom pra isso, pra isso e pra isso. Aí realmente você vai ter aquela visão do todo, essa parte do emocional, assim, não vai valer tanto mais. Mas no início, quando a gente tá aprendendo, é importante pesar esses pontos aí também. E o próprio jogo, ele já te ajuda nisso também, porque ele tem personagens que são projetados para aquelas pessoas que estão começando, entendeu? Tipo, o Scorpion, ele é um cara que não é difícil de jogar, o próprio Sub-Zero também é um cara que tá muita gente jogando ultimamente, mas ele também não é um cara difícil de jogar. Dando um exemplo que eles até comentaram no Combatcast, a Jack Briggs, né? Eles falaram que ela é uma personagem mais complexa de se jogar. Não quer dizer que ela seja difícil, mas é porque ela é uma personagem que tem diversas opções ali e pra você se adaptar pode ser um pouco mais custoso, entendeu? Mas não quer dizer que ela seja difícil. Exatamente. Então, a próxima dica é cripta. Eu já puxo também a próxima dica que é sobre a questão de farmar corações, dinheiro e alma dentro do jogo. Essa daí, na verdade, tem mais a ver com a questão do progresso dentro do jogo pra você desbloquear os itens e tudo mais. Dicas da cripta. Primeira dica, presta atenção onde você pega o Skeleton Key pra não ficar travado no progresso quando você tiver desbloqueado todos os baús e ainda tiver porta pra abrir. O Skeleton Key, ela sempre aparece no mesmo baú. Então, se você vai lá e reseta os baús com o medalhão da crônica, se você lembrar aonde você achou o Skeleton Key, você pode voltar lá, que se aquele baú tivesse sido resetado na hora que você usou o medalhão da crônica, você vai achar o Skeleton Key naquele baú de novo. O Skeleton Key é importante porque ela abre algumas portas e alguns caminhos dependem de você desbloquear essas portas com o Skeleton Key que aparece aleatoriamente nos baús. O segundo ponto a respeito da cripta, existe uma estátua que você vai lá e você paga alguma coisa pra aquela estátua. E ela te dá uma recompensa. Dicas a respeito dessa estátua é que se você der 75 mil, você recebe gear. E se você der 100 mil, você recebe skin. A variação é de 1 a 3 itens pra cada vez que você paga. Às vezes você pode receber 1, às vezes você pode receber 2 ou 3. Então, se você tiver aberto todos os baús da cripta e não sabe mais onde achar a guia, onde achar a skin, vai nessa estátua e paga pra ela. Se você também não quiser abrir baú, quiser ficar indo lá na estátua, também vai. E aí o próximo ponto que é o do grinding, né, Caio? O que a gente vai comentar aqui é a questão de farmar dinheiro, moeda, alma, esse tipo de coisa. Sim, exatamente. Porque a gente precisa muito disso na cripta, né? Inclusive, a gente gasta muito mais moedas do que qualquer outra coisa ali. E os corações a gente sabe que não é barato também pra gente poder abrir os baús deles, né? Que são baús de 250 e 100 corações pra gente poder abrir ali. E aquelas almas que a gente pega, a gente gasta elas tanto naquelas pedras que a gente quebra, o amuleto do Ermac que a gente pega, quanto usando a venda do Kenshi também, entendeu? Que a gente precisa colocar pra poder ver algumas áreas secretas também em alguns cenários. Então, cara, pra gente poder farmar isso aí, inclusive foi uma dica que o próprio Alanis me deu dentro do jogo que eu achei muito interessante, que a gente tem um menu dentro ali que chama IA. É pra gente poder configurar a nossa inteligência artificial dentro do game. Na parte de customização ali mesmo, ele tem alguns atributos ali que você configura pro personagem. Então, você pode pegar um personagem que você considera apelão aí, montar uma variação pra ele com golpes rodas somente, entendeu? Pra ele poder fazer combos grandes e tudo mais. E colocar a IA ali pra poder fazer muito combo, pra poder ter um ataque muito mais agressivo, também. Tem como você distribuir os pontos, você não enche tudo simplesmente, você distribui os pontos ali igualmente. Se você gastar em um atributo, você vai ter menos pra você colocar em outro. Então, você tem que pensar bem o que você vai fazer. Aí o Alanis até me instruiu em colocar tudo no combo e tudo no ataque. Aí o que você faz? Você vai nas torres, pode ser tanto as clássicas quanto as torres do tempo, né? As torres do tempo, principalmente, são melhores porque elas dão mais recompensas pra vocês. Não apenas as moedas, né? Elas te dão skins, entre outras coisas. E tem algumas que especificam qual personagem lá que você vai ganhar o seu item. E você vai e coloca, por exemplo, nas torres clássicas lá, você tem como colocar a opção de dificuldade. Você coloca num very easy da vida, ou num easy, alguma coisa do tipo. Até mesmo no médium, cara. Aí aguenta, entendeu? Algum tempo, assim. Você coloca numa torre lá sem fim, uma torre de sobrevivência, alguma coisa do tipo. E ela vai jogando pra você. Eu fiz esse teste aqui e realmente, velho, eles vencem praticamente tudo. Até mesmo nas torres do tempo, que a dificuldade é um pouco mais elevada, você não controla, né? Ela vai aumentando à medida que você vai jogando, principalmente pelos modificadores que tem. Você coloca ali, cara, a IA pra mim, eu acho que ela perdeu umas duas lutas de todas as torres que eu fiz até agora. Fica essa dica pra você farmar esses recursos pra você usar na cripta. Por exemplo, ah, você tem que fazer alguma coisa, ou não dá pra você jogar agora e tal, tá gastando um tempo. Você vai fazer um trabalho de escola, por exemplo, né? Igual eu. Eu edito vídeo aqui, de vez em quando eu boto vídeo de alguém pra poder rolar e coloca a IA pra poder jogar pra mim, enquanto eu tô editando vídeo, entendeu? Então isso é uma forma de vocês fazerem isso, né, Alanis? E aí, se você tiver em dúvida qual personagem pegar, mano, pega o Noob Saibot. Monta uma build dele lá pra ele fazer uns combos grandes, coloca tudo no combo, tudo no ataque, larga ele na torre de sobrevivência, no Very Easy. Ele zera a torre pra você. As outras dicas aqui são dicas mais rápidas, né? O Caio já comentou as torres do tempo. Não deixe de fazer torre do tempo, porque torre do tempo dá bastante recompensa. Missões diárias, sempre dá uma olhada lá nas missões diárias, porque elas costumam dar uma recompensa legal, um dinheirinho bom. E a última dica, acho que a mais importante de todas aqui pra quem quer ficar bom no jogo é dedique-se no modo de treino. O modo de treino do Mortal Kombat 11, eles pegaram muito do Injustice 2 ali, né, Alanis? Que você tá mais familiarizado, porque eu não joguei tanto o Injustice 2 assim. No final da vida do jogo ali, eles lançaram um modo de treino muito robusto pro Injustice 2 que eles levaram pro MK11, que é muito bom, cara. Você tem opções ali básicas, avançadas, estratégicas, você entende sobre frames, sobre pressão, sobre defesa, sobre tudo, né, Alanis? É o tutorial mais completo que eu vi, e ele explica tudinho o que você precisa saber. E aí, depois que você aprendeu, ele ainda tem o lance pra você poder saber as estratégias específicas de cada personagem. Mesmo que você tenha visto tudo isso, que você não tenha interesse em fazer o tutorial, o modo de treino ali você pode customizar pro personagem reagir depois de um ataque, e aí você vai saber se a sua estratégia é uma estratégia segura ou não, se te deixa aberto ou não. Tem gente que pensa que ficar jogando contra o computador te deixa bom no jogo. Na verdade, ele te deixa bom pra enfrentar a inteligência artificial do jogo. A inteligência artificial, ela não reage como um ser humano, então não dá pra você enganar ela. O PC, ele não vai improvisar como um ser humano improvisa e nem vai se adaptar ao seu estilo de jogo. É interessante você simular essas situações mesmo aí, que nem o Alanis falou. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, quando eu tô testando vantagem de frame de algum golpe ou desvantagem de frame, né, pra poder ver se eu aplicar aquele determinado golpe e eu vou tá em desvantagem ou não, eu coloco aí A, quando eu tô no modo treino, pra poder sempre dar um contra-ataque ou revidar quando eu dou um golpe, entendeu? Eu coloco, por exemplo, pra ela defender tudo e mando ela contra-atacar. Aí eu vou testando os golpes pra eu poder saber, ó, esse aqui me deixa vulnerável na defesa. Eu dou o golpe, aperto o botão de defesa, aí se eu ainda não conseguir defender, é porque ele tem uma desvantagem de frame aquele golpe ali. Então é interessante pra você entender o personagem que você tá jogando isso aí. Só um adendo a respeito de criar uma inteligência artificial pra jogar por você. Toda vez que você coloca a inteligência artificial, ela faz fatality e ela faz brutality, tá? Ela faz brutality mesmo que você não tenha desbloqueado e fatality também ela faz os dois. Então você ganha coração se você deixar lá. Depois dessa atualização ainda, nossa, tá facinho de ganhar coração lá. Deixa a IAB jogando por você quando você estiver fazendo alguma outra coisa. Coração é garantido ali. E aí se você tiver um consumível que dobra a recompensa, melhor ainda? É, melhor ainda. Mas é isso aí, meus amigos. Essas foram todas as dicas que a gente ia poder passar pra vocês neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aqui embaixo se vocês querem que a gente faça uma parte 2 aí, trazendo mais dicas pra vocês, que a gente faz um apanhado aqui e monta um outro vídeo com isso aí. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou dessas dicas, cara. Se vocês têm sugestões aí também de alguma coisa que a gente não falou, coloque aqui embaixo que a gente pode também trazer um outro vídeo, entendeu? Vai ser muito legal, tá sendo bacana essa interação com vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deram uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos! 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 Tchau.